Bom pessoal do YouTube, hoje eu vou mostrar os ritmos do teclado da Cássio Latin Kenboard, o teclado latino CTK 490 O teclado mais antigo, o pessoal que gosta de ritmo, alguma coisa assim Porque tem uns ritmos latinos e brasileiros também, isso até é bem interessante E tem até samba e tal, então vou colocar Vou passar rapidinho aqui para você ver É um teclado bem básico, não tem nem entrada para pedal Mas até com uma bateriazinha eletrônica, o pessoal às vezes não tem dinheiro para comprar uma máquina de ritmo Vai estar valendo um teclado barato, às vezes você vai achar Então aqui eu vou colocando e vou mudando os ritmos dele aqui Merengue Tchá 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 Mambo Reggae Rumba Bolero Salsa Punta Bachata Cúmbia Cúmbia Tex Garrido Tango Tango Zamba Tango Tango Balada rancheira Olha aí pessoal, milonga Tchacaneira Ou tchacareira Ou tchacareira Valsa peruana Cuica Esses são os latinos, eles só tem 70 ritmos Ritmos do Brasil Samba Samba 2 Bossa nova MPB MPB 2 Axé Lambada Baião 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 é meio estranho, né? Guarânia Marcha-rancho Vamos ao 30 Ritmos populares Então aqui eu vou passar porque são ritmos que vai ter em qualquer teclado O rock também Vai ter alguma coisa de jazz Vamos ver o que vai ter no jazz A B-50 É, aí vai Aí tem foxtrot Vamos ver, tem pouca Marcha Marcha lenta Country Gosp Passo dobro Baroque Esses ritmos aí É um teclado bem básico que eu botei Só tem 70 sons também Tem as variadinhas Tem as variadinhas ali Vai dar uma Tempo E pra parar Então Tem só 10 músicas no banco de memórias Então É isso aí pessoal Ele tem 5 oitavas Tá gente Então se quiser Só pra saber Vou colocar aqui Não vou editar Que é um vídeo bem básico mesmo Ali tem a caixa Dele Então Se você está procurando informação sobre esse teclado básico Pra começar a estudar Então Tá aí então Aqui o painel dele Digital Um abraço Deus abençoe Até a próxima Até a próxima